Compra direta do carro, vendesse de volta aqui na Rua Blumenau porque eu estou na Confialto Veículos. Quer fazer um grande negócio para começar o mês do Papai Noel de carro novo na sua garagem? Vem para a Confialto Veículos porque hoje a loja está aberta e com ofertas incríveis. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Fábio. É isso aí. Detona preços Confialto. Vale a pena. Quer um carro com preço detonado? Então vem para cá. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Confialto Veículos, este Nissan Marte 1.0 modelo SV. Este é um 2015. Ele é completo com ar, direção, vedros e travas elétricas. É o top de linha, baixíssima quilometragem de 33.900 por apenas 32.500. Eu disse, só 32.500. E atenção, é só hoje, só neste domingo. Para quem ligar agora pelo WhatsApp que está na tela, só neste domingo. Hoje, loja aberta até o meio-dia. Você parcela a sua entrada em 12 vezes no cartão. Isto mesmo, parcelamento em 12 vezes no cartão da entrada. E mais, o saldo em até 48 meses. 48 meses, não perde tempo. Manda um WhatsApp agora. Mais uma super oferta. Fox Trend, este é 1.0. Ele é completo. O ano dele é 2014 com apenas 35.000 quilômetros rodados. Este vem com airbag duplo, mais ABS e financiar 100%. Valor imperdível. Só 31.900, eu disse. Apenas 31.900. Agora, olha só este Toyota Corolla. Modelo X aí, 2.0. Este é um 2015. Este é câmbio automático. Vem com pedal shift. Está impecável. Por 74.880. Eu disse, apenas 74.880. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela. E entre em contato agora, porque hoje a loja está aberta até o meio-dia. Com a equipe de vendas da Confi Auto Veículos. Para fechar as ofertas, nós preparamos para você. Este Hyundai é o novo i30 2013. Motor 1.6, câmbio automático. Este é um Tiptronic. Vale a pena conferir. De 52.900 por 49.900. Eu disse, apenas 49.900 e mais. Hoje, neste carro, você leva para casa com o tanque cheio. Mais transferência grátis. É para aproveitar neste domingo. Quer fazer um grande negócio? Então não perde tempo. Vem agora, neste domingo. Vem para cá. Vem para a Rua Blumenau. Porque aqui tem Confi Auto Veículos. Com as melhores ofertas. Esperando por você. Vem para a Rua Blumenau. Legenda por Sônia Ruberti